Todo ano é uma grande alegria o encontro nosso lá em Itu. E tenho muito a agradecer a todos, por todos, por tudo que fazem para que o nosso encontro seja cada vez melhor. Nesse encontro nós tivemos um destaque, e para mim peço licença a todos que lá estiveram e a todos que colaboraram com o evento, para destacar esse grande violeiro, esse grande irmão, esse grande pai de família, esse grande filho, Johnny Ismael Bá, o violeiro Johnny. Atitude espontânea de uma pessoa que resolve fazer com suas próprias mãos e recursos um presente para cada um dos violeiros que lá estiveram. E cada um que ia chegando, ele cumprimentava e depois chamava para oferecer o presente. E parafraseando o grande poeta pensador, o Fábio Versa, o doutor Fábio Versa, aquele que doa ao seu próximo um pouco do seu tempo, está doando um maior tesouro que ele tem na vida. E a atitude do Johnny foi muito impressionante, porque como eu recebi também das mãos dele, essa linda correia para a viola, que ele fez com muito carinho para todos e falou, professor, escolhe uma aí para o senhor, o que o senhor quiser é do senhor. Feita com o couro, com o couro do boi, né, que com certeza estava lá na fazenda em Marechal Cano Rontomo e curtiu o couro, secou o couro e desenhou esse lindo presente para todos os amigos. Muito bonito o seu trabalho e o valor que tem isso aqui não se mede em dinheiro, porque dinheiro não compra isso aqui. A sua atitude, meu amigo, me emocionou muito. Me emociona ainda, porque você representa tudo. que eu sempre pensei em termos de violeiro. Violeiro não é só aquele que toca bem o violeiro. O violeiro, ele tem alma de violeiro. Ele tem a alma caipira, não importa onde ele tenha nascido. Ele traz na sua alma, a alma do caipira. Eu agradeço a você, Joribá. Pela sua amizade. Deus te abençoe a você e a toda a sua família. A atitude de quem realmente valoriza o nosso trabalho. A todos, muito obrigado, mas me dê licença a destacar esse grande violeiro, esse grande Johnny Bar. Obrigado.